Os jogadores que disputaram a final da Liga dos Campeões já se apresentaram à Seleção Brasileira, que está na Ásia, para a disputa de dois amistosos, contra a Coreia do Sul e contra o Japão. Inclusive, o primeiro amistoso já é na quinta-feira contra a Coreia. O goleiro Alisson, o meio-campo Fabinho, o meio-campo Casemiro, o atacante Vinícius Júnior e o Rodrigo já estão com a Seleção Brasileira. O único que não se apresentou ainda foi o zagueiro Éder Militão, do Real Madrid, porque o teste de Covid dele testou como inconclusivo. Então, ele vai ter que fazer um novo teste e aí, se não der nada, o Éder Militão vai poder se juntar aos outros jogadores para a disputa dos amistosos da Seleção lá na Ásia. A preparação aí para a Copa do Catar, que vai ser disputada em novembro, mais dois amistosos aí para o Tite testar aí a Seleção e ver qual é a formação ideal para chegar no Catar em busca do hexacampeonato. Claro que o Vinícius Júnior, autor do gol do título do Real Madrid na Liga dos Campeões, foi o mais festejado entre os fãs, o mais badalado aí na chegada à Ásia. Mais detalhes, mais esporte é com a gente aqui no leiaagora.com.br.